É uma satisfação grande, é sensação de dever cumprido, que a marca está sendo reconhecida, que todos os esforços não estão sendo em vão. São 26 anos de presidente prudente e isso acha que gera confiança no público e com certeza o reconhecimento da marca. É o reconhecimento de toda a dedicação, de todo o profissionalismo, de toda a campanha de publicidade que a gente tem feito nesses últimos 20 anos. E reconhecer realmente que o esforço e a propaganda valem a pena. Constante atendimento ao público, investimento em propaganda, sempre lembrado em rádio, TV e um pouco do reconhecimento da cidade também que tem com a nossa marca. É o reconhecimento do trabalho da equipe que tem buscado construir o hospital regional como uma referência, não só da nossa região, como no sistema de saúde do estado. Sr. Altair, ao que você deve o merecimento desse prêmio? O merecimento acho que é o trabalho, dedicação e buscar algo de melhor aos clientes. O meio de comunicação, entrevistas às rádios, televisão, meios de comunicação é muito importante também, ajuda muito no aspecto do movimento e aos clientes. É o reconhecimento do público ao trabalho sério de uma equipe, de um jornal e me deixa muito feliz. É um evento sério, um evento de credibilidade, então a gente se sente muito feliz em receber. Esse prêmio é fruto de um esforço que a gente realiza todos os meses e procura não mudar muito. Então, se a gente descobre o segredo de sempre estar escolhendo o seu público-alvo certinho, você continuadamente mantém esse trabalho. E ao longo do tempo vão surgindo os frutos, que é, por exemplo, esse prêmio que a gente sempre está ganhando. A importância é que ela faz com que o público reconheça a nossa marca mais uma vez neste ano e que valorize cada vez mais o nosso produto, a nossa imagem e que possa atrair cada vez mais o nosso produto para os clientes, com qualidade, com bons preços. Acho que isso que faz com que a nossa marca seja evidente aí no mercado. Esse merecimento se deve a muito trabalho que a gente fez e há um reconhecimento por esse trabalho mediante o que a população nos valoriza, nos enxerga como profissionais sérios no ramo. Uma das importâncias, que eu digo a primeira, foi essa luta da equipe do Grupo Castelo de há 30 anos no mercado. E a importância é que todas as mídias, nós estamos hoje em todas as mídias, isso daí também torna um fator muito importante para a empresa. Olha, é um trabalho que nós, eu devo muito à nossa equipe e realmente aos nossos clientes, que fizeram por dar o reconhecimento de todo o nosso esforço, de tudo aquilo que nós fazemos em proporcionar ao nosso cliente o melhor possível. E isso diz tudo. E não poderia deixar de agradecer todos os nossos colaboradores, que através dele nós estamos conquistando o nosso espaço e a nossa imagem perante aos clientes também. A cada ano se torna maior ainda porque é mais difícil você ganhar esse prêmio, porque na nossa categoria, por exemplo, bares, você vê que abrem aí no mínimo 3, 4, 5 bares por ano imprudente agora. Então, cada ano que passa fica mais difícil ganhar esse prêmio. Esse, graças a Deus, é o quarto consecutivo nosso. Ao que se dá o merecimento desse prêmio? Olha, acho que todo o trabalho que a gente já vem desenvolvendo ao longo dos 3 anos que a gente tem de empresa, o trabalho de marketing, de inovações que a gente vem criando, que se dá esse prêmio. Qual a importância do prêmio para a sua empresa? Primeiro, divulgar a nossa marca, fazer parte desse trabalho maravilhoso, fazer parte da vida dos alunos que às vezes passaram pela nossa vida e estão concretizando os nossos sonhos através do seu nome aqui na FACOP também. Então, é de grande importância para nós termos o nosso nome divulgado por vocês, pela FACOP. Qual que se deve ao merecimento desse prêmio? Deve ser o trabalho desses funcionários que estão aí, que vieram todos prestigiar o evento e o prêmio. E os anos de divulgação, a parte de propaganda funciona muito bem, por isso que a loja se torna conhecida. Eu acho que quem é visto é sempre lembrado, né? Quem é visto é sempre lembrado. A importância, eu acho que é um marketing de uma equipe para conseguir isso. E o trabalho sério que a gente faz. Olha, eu acredito que devido a nós estarmos no topo, desde o primeiro prêmio Top of Mind, e acredito então que é pela seriedade, pelo trabalho, pela qualidade dos produtos que nós vendemos e pelo crédito que os nossos consumidores, os nossos fornecedores, acreditam a nós. A importância desse prêmio para o Noeste é o reconhecimento há mais de 40 anos que meus avós estão trabalhando e hoje eu e meus primos queremos crescer cada vez mais e ser. Isso é uma recompensa do reconhecimento, é um reconhecimento do trabalho que a gente tem feito em todos esses anos. Acho que ao longo dos anos, de 25 anos, um bom trabalho feito, né? Sempre com carinho ao público, que é o nosso e as crianças, né? Então acho que é isso, é sempre respeito aos nossos clientes, a dedicação, acho que é isso que é o que faz a diferença. Para mim, penso, acho que é um reconhecimento do serviço que a gente, nós vimos fazendo há vários anos, quando tinham ganho um pouquinho mais de mercado, isso acho que é um reconhecimento do bom serviço, do bom trabalho e estamos muito felizes por isso. Foi uma somatória de trabalho, né? Propaganda, atendimento, tem que agradecer também os funcionários que vestem a cabeça da empresa e trabalham sempre fora da empresa, dentro da empresa, divulgando nosso nome, não é? A sede de comunicações também foi muito importante para a gente, nós fazemos bastante propaganda e eles divulgam a gente em todo lugar que a gente vai e eu acho que isso é uma somatória que ocorreu para a gente ganhar esse troféu. A empresa fica muito lisonjeada em ser escolhida a Top of Mind, porque ela investe muito em propaganda, marketing e ela depende muito dos seus colaboradores para realizar um trabalho, que é o trabalho receptivo do turismo em presente pudente. Turismo de negócio, turismo de eventos, de festas. E a gente fica coroado de pleno êxito do nosso trabalho e ser reconhecido pela faculdade, que é uma espécie da representação da sociedade. Então a gente fica muito feliz com isso. Ao que se deve ao merecimento do prêmio Top of Mind? Em primeiro lugar aos clientes e consumidores que estão aí consumindo o nosso produto. Muito nos honra pela lembrança, mais um ano consecutivo, aí no sexto ano, Top of Mind. Fruto de investimentos em propaganda e o pessoal, de maneira geral, os clientes e consumidores que estão com a nossa marca no Top of Mind. Qual é a importância desse prêmio para o Motel Carpeginho? Bom, a importância é a que a gente vê, que está fazendo um bom trabalho e a gente tem o que merece. Mas é a emoção de ganhar pela terceira vez esse prêmio, que eu acho muito bom, acho de muita importância, o trabalho que vocês fazem com a gente e com as empresas de Presidente Prudente. Quais veículos de comunicação vocês veiculam na sua marca? A gente usa o veículo de comunicação através da lista telefônica, que nós temos anúncio em todas as páginas, através da internet também e através das caixas de entrega, que faz a divulgação também. Vocês estão estreando a categoria, né? O que se passa somente nessa hora? É o reconhecimento do trabalho, né? Já são 10 anos que a gente está no mercado e agora a gente está tendo reconhecimento do nosso trabalho. A gente está muito contente com o prêmio. A FACOP, ela está de parabéns pela pesquisa. Eu acho que o resultado é todo o investimento que a empresa faz durante o ano, né? Para que realmente, além de satisfazer os nossos clientes, ela seja lembrada a todo momento que você vai decidir por uma compra. Então, assim, fico muito feliz de a gente ter alcançado esse objetivo durante esse ano e com certeza a gente vai ter que investir muito para continuar sendo lembrado no próximo ano também. É a sexta vez que nós estamos já sendo premiado. A gente sente um certo orgulho, né? De estar sendo prestigiado novamente. E agradece, né? E para a gente também dá mais, assim... Mas, como é que fala? É ênfase, né? Nas nossas oportunidades, né? A importância deste prêmio para a nossa empresa é o reconhecimento do público, né? E todo o investimento nas mídias sociais que nós fazemos. E almejamos, assim, o resultado e o reconhecimento do público prudentino. A importância é o resultado de todo um trabalho que a gente vem fazendo aqui na cidade há quase cinco anos. E nós estamos muito felizes pelo fato de receber mais uma vez o prêmio Top of Mind, que representa muito para as óticas genéricas de Presidente Prudente e região. Logo agora que somos a maior rede de óticas da América Latina, isso é fundamental para a gente. Para nós é muito importante, é a sexta vez. Isso diz que a gente está fazendo um bom trabalho na mídia, um bom serviço de atendimento. Nós estamos sendo lembrados pela população. Estamos contentes. Muito importante, é uma honra receber o Top of Mind. É um reconhecimento, né? De que nós estamos fazendo um trabalho bem feito, um trabalho certo e que tem agradado. É maravilhoso, é uma emoção. Estou muito feliz de estar recebendo o primeiro prêmio desse daí. É um ano e três meses que a gente tem a hamburgueria. Então a gente não esperava, foi uma surpresa bem grande. Eu gostei muito. Ela continua no Topo pela dedicação dos nossos funcionários e o retorno dos valores a nós, empregados pelos nossos anunciantes. A gente tem oferecido a melhor maneira possível todo o nosso trabalho. E temos, tendo assim, um retorno muito grande. E nós ficamos muito envaidecidos pelo estar a quarta vez aqui, pelo trabalho dos alunos da FACOP. Isso envaidece a gente, estimula inclusive para os nossos próximos anos estarem aqui outra vez. Será um prazer novamente. Qual que se deve ao merecimento desse prêmio? Eu acredito que seja a qualidade do ensino que se desenvolve ali no colégio. Muito importante esse prêmio. É um reconhecimento de tudo aquilo que nós fazemos na nossa programação, tudo aquilo que nós fazemos juntamente com os nossos ouvintes, com os nossos anunciantes, que é o respeito acima de tudo, é o profissionalismo, e levar aquilo que os nossos ouvintes precisam ouvir, que é o jornalismo forte, o entretenimento de qualidade. Então, é um prêmio muito importante e que nós ficamos muito satisfeitos.